É o seguinte, hoje eu tô aqui pra tá fazendo uma coisa bem diferente. Como eu tinha falado nesse vídeo aqui, rapaziada, meio que... Eu queria gravar vídeos diferentes aqui no canal. E hoje é o que eu vou tá fazendo. Eu vou tá aqui, literalmente, reagindo aos melhores TikToks, mano, de Anime Fighter Simulator. No caso, os mais virais, que é o que aparece quando você precisa Anime Fighter no TikTok. E eu vou tá reagindo com vocês, mano. Comenta aí qual você acha que foi o melhor TikTok pra você, mano. Comenta aí o minuto do vídeo que eu vou tá vendo e vou tá revendo e vou tá concordando ou não, tá ligado? Mas, vamos começar. Bom, o primeiro TikTok que eu quero mostrar aqui pra vocês, mano, é o meu. Inclusive, me segue lá, ó, o Lenizinho, mano. Só pra sair no TikTok, vai tá me seguindo lá, rapaziada. Pra tá ajudando aí, tá ligado? Tamo aqui com 840 seguidores. E o único vídeo que eu quero mostrar aqui pra vocês, mano, é este aqui. Que, na minha opinião, é o melhor TikTok de Anime Fighter Simulator de todo o TikTok, mano. Mas, vem aí, vem ver se você concorda. E eu vou tá aqui pra tá falando os top 5 não melhores personagens do Anime Fighters. Em primeiro colocado aqui, temos o nosso Majin Buu. Mais conhecido agora como Gozada na Cara. Em segundo colocado, rapaziada, temos aqui, mano, o nosso Narutinho. Agora, mais conhecido como Emo Careca Feliz. Agora, em terceiro colocado, temos aqui, mano, o Meliodas. Agora, mais conhecido como Filho do Thanos. Agora, rapaziada, em quarto colocado, temos aqui, mano, o Nanico do Mal. Em quinto colocado, aqui era o nosso Zenitsu. Agora, mais conhecido como Filho do Orochinho. Assim, como se a gente fosse gêmeos. Esse vídeo aqui, pra mim, mano, é o melhor de todo o TikTok, tá ligado? Mas, comenta aí se vocês concordam, mano. E se vocês querem ver, vamos só pensar aqui, mano. Pra gente vai ter algum pi ali no início, que eu faria uma coisa meio, entendeu? Um pouco desagradável, digamos assim, né, mano? Mas, agora, pensamos aqui, rapaziada. Apareceu um vídeo aqui de 200 mil, 300 mil, 220 mil. E vamos aqui, começando com os mais virais. Brinha que isso aqui é o mais viral, pelo menos. Vamos clicar aqui no mais viral do Draco Bolinhas, mano. Pois, a partir de agora, o bicho vai pegar. Não, cara. Ela fumou, bebeu e depois ficou assim. Que isso, cara? Isso! Que isso? Que isso? Mano, mano, mano. Esse vídeo não vai ser monetizado nem ferrando, velho. Eu vou tomar um aviso aqui, gostoso, vai. Dane-se, mano, dane-se. É que a gente já já não tá family friend mesmo, então vamos fazer o quê, mano? Eu acho que nenhum TikTok vai ser family friend. Aqui, ó, 310 mil. Vamos ver isso aqui, mano. 310 mil. No Cortex, mano. Cortex é pica. Nossa, olha. Cagada. Olha, velho. Nossa senhora, meu Deus. Você tá doido. E depois a gente tem alguns mil. Vou usar... Meu Deus! Mentira. Pofo! Ele pegou o Monster. Nice. Não é possível! Boa, boa. Pegou o Monster. Não é possível! Ah, pegou uma... Da hora, é. É, não é demais. Pegou uma passiva. Beleza. Da hora, da hora. Ó, 433 mil. Vamos lá. Ele veio com Ake e Ódios. Depois você ficou letar passiva. Oh, my God! 97 mil pra pegar o Secreto. Ele não vai pegar antes, mano. Não, calma aí, mano. Eu vou pôr mais pouco isso aqui. Um minuto e pouco é sacanagem. Ele pegou, beleza. Calma aí, vamos ver aqui. 999 mil. 999. 999. 100 mil. Veio! Tá bom, veio. Mano, é um TikTok muito bobinho que viraliza, né, mano? É um TikTok muito bobinho que viraliza, mano. É o que viraliza. Tio Sussurro. Esse cara é mita. Eu acho que o melhor do que você perguntar, o melhor do que eu falar, é melhor te mostrar que daí você decide, pode ser? Sente o Sussurro, mano. Então, eu vou te mostrar todos os Secret Pits aqui até o momento. Vamos lá, cara, que faz 22 mil pra vocês. O mano chamado Tibur, ele posta sempre. Então, é isso. Aí eu roubo dele ali e deixo os créditos pra ele. Você vai ver agora. Acompanha comigo. Vai! Mano, e esses aí são os Pits. Começando desde o Piccolo aqui, desde o Piccolo. Ah, mano, pô, achei que é uma coisa interessante, mano. Eu quero uma coisa interessante, mano. Tem pessoal pegando passivo aqui, beleza. Eu quero mesmo os engraçados. Eu quero coisa engraçada, mano. Cadê, velho? Ó, ó, ó. É esse aqui, esse aqui. Peguei o Boris. Mano. Peguei o Boris, Mitsuri, Fleto Simulator. Pegou um secreto. Vamos ver, Sirius. A reação dele. Será que a reação dele foi boa? Tá, ele pegou... Ah, o cara pegou um secreto e nem viu. Cara, que... Mano, pô, eu peguei mais de cinco secretos de um atrás do outro e não fiquei assim. Pô, mano. Que isso, cara? Vamos lá. Entra lá no DC, família. Mano, rapaziada. Ó, Alien Fighters News, velho. Eu quero achar aqui um vídeo meme, mano. Cadê? Por que o meu vídeo não viralizou, mano? Pô, meu... Pô, velho. Sacanagem isso aí, rapaziada. Pra mim, pra mim é o meu melhor vídeo, mano. Gente, eu voltei da escola agora. Ah, velho. Caiu, mano. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo. Vou desligar o PC. Vou ligar de novo. Por que ele vai desligar o PC? Tem mal gravar esse vídeo mostrando quem eu peguei de madrugada. Por que ele vai desligar o PC, mano? Ele desligou o PC mesmo. E ligou. É agora. É agora. O que que tem agora? É agora. Abre o inventário e vou fechar o... Abre. Vou deixar vocês verem. Abre, truto. O inventário? Vai. Como você vai abrir o inventário com o de fechado, irmão? Abre primeiro. Eu queria fechar o olho. Eu queria fechar o olho. Perfeito. Já tinha incubador na sua época não. Tinha limite break. Então é uma atribuição avançada. Eu queria descer pra ver se vocês veem alguma coisa legal. Ele não colocou o pinete que é isso aí. Eu não sei se eu tô descendo. Tá, tem um divino ali, ó. Ele pegou um divino ali, ó. Ele pegou o Kaido. Pegou o Kaido, família. Pegou o Kaido. Bora, amiguinho. Vou chamar o João Alboa pra ver se aparece. Sobe. Bora, truta. Agora eu vou... Vou abrir o olho. Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho, irmão. Abre o olho que você pegou. Você pegou um divino, irmão. Eu confio. Eu confio. Pegou um divino. Vamos ver. Vou subir. Sobe. Sobe, truta. Que bonito. Vai. Peraí, peraí. Vou rebordando. Ah, não, não, não. Não, não. Ah, tá bom. Vai, vai. Compreensível, compreensível, compreensível. Então eu peguei uma coleção de Isen pra transformar meus bichos. Tá, pegou uma coleção de Isen. Parabéns. Boa. Tá, vamos subindo. Tá. Eu não quero saber do Soled. Eu quero saber do Soled. Eu quero saber do que você pegou, irmãozinho. Caramba, por que você já tá de olho aberto? Tá, vai. Vai o Jimmy. Ele não vai. Vai logo, mano. Mano, eu tô ficando agonizado, truta. Olha, por que ele tem tanto Jimmy? Por que ele tem tanto Jimmy? Alguém me explica isso. Teca essa porcaria fora. Tá, e aí? O que você vai falar? Tá. Eu. Tô. Sem. Palavra. Tá, palavra. Então, gente, já que ele tá aqui, o monstrão, vamos gerar uma possibilidade dele. Provavelmente eu não posso ver em merda, mas ok, vamos lá. Se pegar uma monstra vai ser engraçado. É que eu falei. É uma merda mesmo. Gente, eu ouvi isso. Ah, mas o cara nem mostrou a reação, velho. Ah, mano. Que isso? Oh. Oh. Não, isso aqui tá meio fraco, o chat. Isso aqui é meio fraco. Ó, o senhor Dark Blocks. Eu conheço ele. O dono do jogo aqui, o Anime Fighters, ele fez experimentos aqui utilizando 57 de Lucky. Isso daí, obviamente, é uma quantidade absurda, absurda, absurda de sorte. E olha só o que aconteceu. E ele também estava com 25 mil, cara, de espaço. Ou seja, o marketing dele era imenso, cara. O que aconteceu? Ele tava ali com um O de... Cara, um O de dinheiro, é muita coisa. É, eu sei. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer, mano? Bora, o que aconteceu? Caraca, bicho. É sacanagem, né, mano? O cara, em um giro, ele pegou dois secretos Shine e um divino Shine. Se você quiser ver mais conteúdos doidos como esse daqui, se você só vai encontrar nesse canal, então se inscreva aí pra você... Inscreva aí, mano. Vou seguir, vou seguir. Bom conteúdo, bom conteúdo. Não, bom conteúdo. Tá, beleza, da hora. Mas, mano, cadê os memes? Eu quero um meme. Tá, isso aqui parece meme, isso aqui parece meme. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Se vocês querem mais esse vídeo assim retardado aqui no canal Se você quiser, comenta aí, mano Qual o TikTok que você achou mais da hora, mano Comenta um minuto pra eu poder ver também, né, mano E deixa o likezão no vídeo, um beijão, valeu, falou aí, mano Fui, tchau